Brigada Militar abre inquérito para investigar incêndio que atingiu 10 viaturas na noite de ontem. Hoje pela manhã, peritos fizeram uma avaliação do local. Secretários estaduais depõem na Assembleia sobre Operação Kilowatt. Aberta exposição sobre participação do Brasil em mundiais. Boa tarde. A Brigada Militar abriu inquérito para investigar o incêndio que atingiu ontem à noite 10 novas viaturas que estavam no pátio da Academia de Polícia, aqui de Porto Alegre. Quatro caminhonetes Nissan Frontier foram destruídas e outras seis danificadas. A Academia tinha 15 policiais militares em serviço na hora do incêndio. As imagens foram feitas do lado de fora da academia, já que o acesso da imprensa ao local não foi autorizado. Parte dos veículos queimados pode ser vista por entreviaturas colocadas ao redor das afetadas pelo fogo. Peritos estiveram hoje pela manhã na Academia de Polícia, que fica na Avenida Coronel Aparício Borges. Cada veículo custou cerca de R$ 98 mil e foram comprados em uma parceria com o governo federal. As viaturas não tinham seguro ainda e faltava instalar equipamentos para que fossem liberadas. Eles seriam enviados para municípios próximos da Argentina e do Uruguai para reforçar o patrulhamento nas fronteiras. A Secretaria de Segurança Pública informa em nota oficial que as viaturas da Brigada Militar queimadas na noite desta segunda-feira serão repostas. O prejuízo total ainda não foi calculado porque dependerá do valor do conserto das outras seis que não tiveram perda total. As denúncias sobre um suposto esquema de desvio de recursos e superfaturamento em obras públicas do Rio Grande do Sul motivaram depoimentos de secretários à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Os secretários estaduais de Obras, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Buzato, e o de Educação, José Clóvis de Azevedo, foram questionados sobre as providências tomadas. Os deputados procuraram focar nos fatos mais graves que foram descobertos com a Operação Kilowatt, deflagrada em janeiro pela Polícia Civil. O secretário da Educação prestou depoimento porque algumas das obras investigadas por má execução estão em escolas estaduais. José Clóvis de Azevedo explicou as dificuldades causadas pela necessidade de um grande número de reformas nos colégios e como o governo pretende tratar do tema a partir das investigações. Uma emenda do vereador Marcelo Esgarbossa, do PT, ao projeto de lei complementar do vereador Nereu Dávila, do PDT, aprovado na Câmara Municipal na semana passada e que altera o Estatuto do Pedestre em vigor desde 2007, gera polêmica entre vereadores e Prefeitura. A emenda do vereador Esgarbossa prevê tempo mínimo para a travessia de pedestres nas ruas de Porto Alegre. Para a EPTC, a medida pode deixar o trânsito da capital ainda mais lento. Será que o pedestre está satisfeito com o tempo estabelecido nos semáforos para atravessar a rua? Essa sinaleira aqui eu acho que é suficiente, é bem tranquilo assim de atravessar. Agora aquela lá é muito curtinha, aquela lá tem 8 segundos, é bem rápida assim. Mas aqui eu sempre achei suficiente, assim, nunca tive nenhum problema. Tá bom, porque antes a gente ia atravessar, aparecia o verde e o carro quase subia em cima da gente, quase pegava a gente na hora. Em locais como este, na Avenida Ipiranga, em frente ao Colégio Protássio Alves, o tempo para a travessia é de 40 segundos. Em alguns horários, como agora, este intervalo pode parecer muito, mas se torna pouco na saída da aula. Para mim é pouco, claro. Quanto mais fluxo a gente tem, quanto mais pedestres a gente tenha para fazer a travessia, obviamente nós vamos aumentar esse tempo de verde. O projeto que revoga o Estatuto do Pedestre de 2007 e cria um novo, foi votado na Câmara, mas ainda será encaminhado para a sanção do prefeito José Fortunati. Uma das principais polêmicas da proposta é o estabelecimento do tempo mínimo de 30 segundos para quem anda a pé. Hoje, algumas sinaleiras têm apenas 11 segundos para o usuário atravessar. Geralmente tem algumas que o tempo dá para a gente atravessar, mas para a pessoa que tem um pouco de dificuldade é muito pequeno. Nós temos uma perspectiva, segundo o IBGE, que em 2030 a população já está envelhecendo agora e estará mais envelhecida, obviamente, nos próximos anos. Então os tempos de travessia precisam ser revistos e 30 segundos é um tempo razoável que você consegue fazer toda a travessia sem, inclusive, estar preocupado demais com o momento que abre. Antes do projeto ser sancionado, a EPTC deverá fazer testes em alguns semáforos e emitir um parecer sobre a possível mudança de regramento. Talvez se faça um, dois testes nas cidades para mostrar para todas as pessoas o que pode ocorrer sem todos os semáforos, o mínimo dever de floreste que está na lenda. Pode ficar bem mais lento o trânsito, sem dúvida nenhuma. Há uma inversão de valores, na verdade, porque a prioridade é do pedestre, dos transportes não motorizados e do transporte coletivo. E o que se questiona com esse projeto é justamente isso, de quem é a prioridade. A assessoria do prefeito José Fortunati informa que o projeto de lei ainda não chegou à prefeitura. Quando der entrada na prefeitura, vai passar por uma avaliação técnica antes de ser enviado para a sanção do prefeito. Transferida para esta quarta-feira, a votação na Câmara de Vereadores do projeto de lei que proíbe o uso de máscaras durante as manifestações e protestos de autoria da vereadora Mônica Leal, do PP. O projeto tem o objetivo de dificultar as depredações ao patrimônio público e privado por parte de pessoas não identificadas. A constitucionalidade do projeto foi questionada pela oposição. Veja depois do intervalo.